Então, eu acho que a gente tem que começar pensando, tentando desfazer certos estereótipos que são muito presentes na hora de examinar esse assunto. Cada ideologia tem uma historiografia. Você tem uma historiografia, já no Império tinha. Então, você tem uma historiografia que é radical, uma historiografia que é liberal, uma historiografia que é liberal moderada, se você quiser, e tem uma que é conservadora. A historiografia radical e a historiografia conservadora batem muito no ponto desse problema do regime de governo. Porque a história é muito importante para os conservadores e para os radicais. Por que ela é muito importante? Porque faz parte da coisa da ideologia. Os conservadores apresentam a história como uma coisa positiva para justificar a continuidade das estruturas vigentes. Então, está dando certo que continue assim no presente. Os radicais, repara que tem uma concepção de tempo, que o tempo parece que está meio congelado. Ou que o presente é sempre uma atualização do passado. Então, deve continuar sendo assim. A historiografia conservadora. Só para uma precisão de vocabulário, você está usando o termo radicais, posicionando no século XIX, é o que nós chamaríamos hoje de esquerda. Socialistas. Eles não eram socialistas na época. A historiografia radical vai virar, ou vai continuar meio radical, liberal radical, mas ela também vai ser apropriada depois e transformada, atualizada pela esquerda, pelo socialismo. Então, o que acontece? O tempo histórico para o conservador é meio congelado. Congelado não. Ele é uma atualização permanente do passado. Você vai mudando organicamente. Então, esse passado é bom, nós temos grandes heróis e tal. Então, isso justifica no presente uma política conservadora. Para os radicais, eles também têm uma concepção do tempo histórico meio parada. O tempo histórico também está congelado. Só que é o contrário. O valor, em vez de ser positivo, ele é negativo. O tempo histórico está congelado na injustiça e na opressão. O povo está sendo oprimido o tempo inteiro por um opressor, que nessa historiografia é a coroa, que é a heroína da história conservadora. Então, enquanto o povo não se livra daquilo ali, o povo está sofrendo. E aí, isso justifica o quê? A intervenção da vontade do povo. Esse povo aí, o conteúdo varia. É só uma palavra, não significa nada em termos de conteúdo. Varia de acordo com a época. Aí, o povo tem que intervir através do Partido Radical, do Partido Republicano, através de uma revolução, através de uma constituinte, para botar fim àquela opressão. Uma concepção liberal da história é engraçada. Ela é menos dependente da história. Porque o liberal acredita em progresso. Então, aquilo que aconteceu há 50 anos não é muito importante para o liberal. Ele está mais preocupado, quando ele olha para trás, em ver as mudanças, na verdade, ao longo do tempo. O liberal moderado. Ele admite esse tipo de história. Eu quero contar um pouco a história a partir desse ponto de vista. Porque é um ponto de vista que está menos presente no cotidiano, no cotidiano do imaginário das pessoas. Sobretudo, na época de polarização. Agora, adjetivado com o adjetivo da moda, que é o calcificado. Então, é assim. Em vez de ficar preso nessa história de monarquia e república, que eu acho, pessoalmente, uma divisão que atrapalha e impede a gente de ver muita coisa, eu prefiro pensar no seguinte problema. Você tem uma revolução liberal, que acontece em 1820, 1821, em Portugal e no Brasil, que fazem o mesmo país naquela época, a mesma comunidade política. E depois você tem uma independência e aí parece um segundo problema, que é o problema da construção do Estado. Pausa. Você trouxe uma coisa aí que eu até acho que eu sei do que você está falando, mas eu acho que muita gente deve ter uma surpresa aí. entre 1820 e 1822 houve uma revolução liberal no Brasil? Exato. Do que você está falando? Então, é aquilo que na escola a gente estuda de maneira muito ampassã, que se chama a Revolução Constitucionalista do Porto. Está certo. Na verdade, a Revolução Constitucionalista do Porto, como a gente aprende a história de uma chave muito nacionalista, a gente, na verdade, está pouco preocupado com isso. A gente está preocupado com a independência. Mas a independência é um subproduto, na verdade, da Revolução. Da Revolução Liberal. Eu gosto de chamar até de Revolução. Porque na França chama Revolução, nos Estados Unidos chama Revolução, aqui também teve a Revolução. Mas, como eu disse, a nossa historiografia é muito centrada num paradigma nacionalista. Então, você não está preocupado com o advento do liberalismo e o fim do antigo regime. Ela é muito preocupada com o advento da nacionalidade. E aí, pesquisas nas últimas décadas têm procurado matizar um pouco isso para entender esse processo de mudança do antigo regime para o liberalismo, para o Estado Constitucional, para o governo constitucional e representativo. E aí a gente começa a ver outras coisas, semelhanças com problemas de outros países, que tiveram que fazer essa passagem também de um tipo de governo autoritário, governo centrado no rei, um governo em que a soberania cabia só ao monarca, que supostamente derivava do direito divino, para uma sociedade que se pensa completamente diferente, que tenta se articular. A legitimidade é da nação e ela se organiza de baixo para cima, através de um sistema representativo, no qual o poder é limitado. Porque no antigo regime, a representação da nação era virtual ou ficta no corpo do rei, no corpo do monarca. Então, a unidade só existia no corpo dele. Fora era o caos, era a multidão. O Estado é o rei. É. Para usar a frase do Luís XIV. É, mas é também a ideia de que nós só existimos no corpo do rei. Porque se você não tiver... Porque só ele nos aglutina. Só ele nos dá unidade. Se ele desaparece, a gente vai cair no estado de natureza. A gente vai cair... Nós viraremos uma onda de átomos. Hobbes. E aí a gente vai cair na guerra civil. Tá? Então, o liberalismo vem um pouco com a ideia, que é menos negativa, do ponto de vista da crença, de que a sociedade existe. Ela pode se articular. Existe uma coisa entre os indivíduos e o Estado que se chama sociedade. E a sociedade pode se articular e é a partir dela que o Estado tem que estar organizado. E ela é composta por cidadãos que são livres, iguais, proprietários. Isso no contexto da época. Essa revolução, ela acontece normalmente, quando a gente olha processo europeu, não é nem normalmente. No caso europeu ou ocidental, ela acontece da seguinte maneira. Primeiro você constrói o Estado, que é absoluto. Centraliza o poder, cria uma identidade coletiva. A estabilização criada pela criação do Estado, em relação ao que tinha na Idade Média, por exemplo, ela cria condições para o desenvolvimento econômico. Ela cria condições para o desenvolvimento da sociedade. Ela cria estrada, ela acaba com os pedágios internos. Você cria um espaço econômico comum. E aí você cria profissionais liberais, você vai começando a criar classe média, você vai criando uma classe financeira. Isso que na escola a gente chamava de classe burguesa. Então, você tem o surgimento de uma sociedade civil que não tem nada a ver com aquela sociedade do antigo regime, que é estratificada em aristocracia, nobreza e povo como terceiro Estado. E aí começam as demandas liberais. Então, você tem essa ordem. O problema da América Latina, por assim dizer, ou da América, de um modo geral, dos países novos, de uma maneira geral, saídas da colonização, é que, no século XIX, eles têm que fazer as duas coisas juntas. Porque eles não têm Estado e, ao mesmo tempo, quando eles se constituem como nacionalidade, eles têm que ser liberais. Esse é o problema a partir do qual a gente tem que olhar, eu acho que é esse momento fundador. Quer dizer, a gente tem uma revolução liberal, mas a gente sem ter uma sociedade civil organizada ainda, do ponto de vista nacional. Então, a gente tem esse problema do Estado. Dom João, isso é um caso também fantástico no Brasil, em termos de excepcionalidade, a vida da corte para o Rio de Janeiro, permitiu você começar a construir um embriendo Estado nacional, pelo absolutismo, o único país da América, onde isso foi possível. Então, aqui está no mundo, em que você começou a reproduzir o modelo europeu fora da Europa. Então, você centraliza o poder do Rio de Janeiro e começa a construir esse Estado, unificar, enfrentar o processo de separatismo, que é um processo violento e autoritário mesmo. Você tem que criar o Estado assim. Você tem que criar a ideia de que o monarca é a única autoridade legítima naquele território. Então, você não pode tolerar coronerismo, não pode tolerar outras lealdades a outras figuras. Só que, quando vem a revolução, isso vai para o belé-léu. Então, a gente tem uma tensão, até 1860, 1850, entre construir o Estado e estabelecer, de fato, o modelo liberal de organização do país. Esses são os dilemas. E, quando a gente olha em termos comparados, a tarefa principal, naquele momento, acabou tendo que ser primeiro construir o Estado. Então, é a história da construção do Estado um pouco que está em jogo naquele momento e como é que você concilia o processo de construção do Estado com a liberalização do sistema político. Aí a gente entende um pouco o jogo de 1824, o papel da Constituição.